E aí pessoal, tudo beleza? Nesse vídeo tutorial primeiro de uma sequência de três vídeos tutoriais abordaremos, estudaremos o tópico de fluidos geração de fluidos líquidos com o plugin RealFlow Bom, o plugin RealFlow é muito conhecido também na indústria cinematográfica assim como o FumeFX, na criação de efeitos especiais, efeitos visuais mas principalmente na criação de fluidos, como gases e líquidos Bom, aqui um exemplo de cena criada com o RealFlow Notem a grande realidade, né? Na geração desses efeitos Uma cena do filme Narnia, as Crônicas de Narnia 3 Há geração nessa cena das ondas com o RealFlow Também o bicho vai pegar, utilizou o RealFlow E The Girl with the Dragon Tattoo também Na introdução do filme aparece uma animação em que é feito com o 3D Studio Max e com o RealFlow como plugin Bom, o RealFlow é um plugin desenvolvido pela NextLimit A mesma produtora do Render Maxwell Também é um renderizador bem conhecido E assim como o Render Maxwell, o RealFlow é compatível com vários programas 3D Não somente com o 3D Studio, mas também com o Maya Entre vários outros, né? Bom, então eu já tenho instalado aqui o RealFlow Eu não vou abordar a instalação do plugin Mas quando se instala no plugin no 3D Studio Ele gera então algumas ferramentas a mais Entre eles, abre um menu do próprio RealFlow Bom, esse vídeo vai tratar o que? Da interface do RealFlow Uma introdução à interface E também uma importação de cena do 3D Studio Esta cena que eu vou apresentar agora É uma cena que estará disponível para download na descrição desse vídeo E é uma cena simples É uma cena que utiliza recursos De um outro vídeo Oferecido pela Mentaltech Da criação de iluminação de estúdio Só que desta vez Para que a cena não fique tão pesada Eu acabei eliminando uma luz fotométrica Do topo Fiquei só com duas luzes laterais E A cena não é um dragão com o modelo E sim com uma tipote Então aqui eu tenho uma tipote Na verdade eu eliminei A alça Da chaleia e a tampa Para ficar somente com o corpo É possível fazer isso com uma tipote Modify lá E Atribuir ela A ela Um material Do Mentor Ray Do próprio Arc Design De vidro Então eu atribuí o material Arc Design De vidro para obter a transparência Até este vidro O template que eu utilizei Não foi o vidro físico Que utilizamos lá Na criação do Caustic Foi um vidro É um vidro Tingeometry Que tem uma renderização Um pouco mais leve Um pouco mais rápida Então Se eu A renderização Eu também diminuí aqui A resolução De 320 Para ficar mais rápido Também Está com uma Tamanho menor De renderização Porque realmente Será uma cena Bem pesada Trabalhar com fluidos Realmente é muito pesado Eu tenho 4 segundos De renderização Para um quadro Com todas as luzes necessárias E com tudo mais As luzes são maiores Chega a 12 segundos Para o quadro Que se tornaria inviável No vídeo Mostrar as renderizações E a sequência Bom Então o que eu Devo fazer Nesta introdução Exportar esta cena Do 3D Studio Lá para o RealFlow Isso é feito aqui Neste menu RealFlow Que é gerado Depois da instalação Do RealFlow SD File Export Settings Bom Aqui eu vou deixar Quase tudo marcado Por padrão Por padrão RealFlow Ele costuma deixar O segmento inteiro Marcado Toda animação De 0 a 100 quadros Eu vou deixar Somente Quadro Corrente Current Frame E aqui No Export File Eu vou clicar Neste botão E exportar Para minha área De trabalho A cena Vou nomeá-la Como Fluido Ele salva A cena Vou dar um export Aqui Minimizar o Max Ele salva Um arquivo Em formato SD E esse arquivo É reconhecido Pelo RealFlow Bom Então vamos Abrir o RealFlow Estou usando A versão 2012 Que é a versão 6 A versão mais atual Bom Quando se abre O RealFlow Notem que ele é Um programa à parte Ele tem Quando se instala Ele se instala E ele instala O programa E após instalar O programa Deve-se instalar Também o plugin De acordo com O software Que tu vai usar Se é um plugin Do Maya Para integração Plugin do Maya Plugin 3D No caso Eu instalei o 3D Studio Bom Primeira coisa Entrar nela Entrar nela E dentro dela Salvar o arquivo Fluido Que é o arquivo Do projeto A extensão Do RealFlow É VLW Salvei Pronto Então lá na minha área De trabalho Agora Ele criou uma pasta E nessa pasta Ele criou várias Outras pastas E também Esse arquivo Que é o arquivo Do projeto Bom Voltando à interface Do RealFlow Ele possui Também Uma grade Possui Um viewport Perspectiva Assim como o 3D Studio E vários outros Programas de 3D E como é que se manipula Essa viewport Como é que se manipula E se navega Pela cena Assim como o 3D Studio E a várias semelhanças Eu posso usar O scroll do mouse Rolando para cima Para aproximar E para baixo Para afastar No 3D Studio É assim No Core ou Draw É assim Vários programas gráficos Eu posso também Habilitar ou desabilitar A grade Com a tecla G Exatamente como No 3D Studio Bom Para mover A cena O ajuste de pan Eu seguro a tecla Alt E com a tecla Alt Pressionada Eu também pressiono O scroll do mouse Fazendo ele funcionar Como botão E arrasto O mouse Assim eu tenho o pan Para girar A viewport Eu continuo Com a tecla Alt Pressionada Também E desta vez Uso o primeiro botão Do mouse E arrasto o mouse O botão Então Esquerdo do mouse Ele juntamente Com a tecla Alt Ele faz a rotação Da viewport Bom Posso também Habilitar Ele mostra A perspectiva Mas eu posso também Visualizar A visão Visão de topo A visão de topo Frontal Ou lateral Eu vou voltar Para a perspectiva Para isso A tecla 1 É a visão de topo A tecla 2 É a visão frontal A tecla 3 A tecla 3 É a visão lateral Que é o side E a tecla 4 É a visão perspectiva Se eu quiser ver Assim como o Max Todas as 4 Todas as 4 viewports Nessa tela Single view Aqui Um ícone bem pequeno Eu tenho Na parte superior esquerda Várias opções Eu clico nesse primeiro botão E abro uma lista E nessa opção Eu posso trocar De single view Para quad view Então ele exibe As 4 visualizações Posso maximizar Também Uma delas Usando Exatamente como no Max A tecla Alt W Ele maximiza Ou volta Para o quad view Então eu vou deixar Em quad view Aqui E usar a tecla Alt W Para fazer a maximização Ou não Da via o port Que eu desejo Então as semelhanças São muito grandes Com o Max Para importar A cena do Max Para o Real Flow Para gerar as partículas E o fluido Bom Nas versões antigas O Real Flow Era no menu File Import Mas ele já não está Mais aqui Agora nessa versão nova Há um menu Somente de importação Exclusivo Então eu vou No menu Import Object E busco Lá na minha área de trabalho O arquivo fluido SD Que eu exportei Lá do Max Em abrir Em abrir Está aqui A minha cena Minha cena Importada Para O Real Flow Notem Que ela está Na visão Aramada Na visão Wireframe Mas também Mas também é possível Mudar a visualização Da cena Bom Onde isto é feito Isto pode ser feito Também por atalho Ou Pelo botão direito Do mouse Ou pelo menu Bom Por atalho Eu posso usar A tecla 7 Que é a visão simplificada A tecla 8 Numérica É a visão Wireframe Visão de malha A tecla 9 É a visão Shaded Só que ela é Facetada Quadriculada E a 8 É a visão Shaded Suavizada Que é uma das melhores De ser usadas Mais suave Mais realista De todas Isto também pode ser Acessado com o botão Direito do mouse Send Shading E aqui está Então essas opções Bout in box Que é a mais simples Wireframe Flat Shaded Que é a facetada E o Smooth Shaded Que é a suavizada Que eu estou usando Bom Vou deixar nessa visualização Notem Um último ajuste Antes de trabalhar Com o partículo E partir para o próximo vídeo Quando se importa A cena Do Max Para o RealFlow Geralmente a cena Ela vem muito maior Do que deveria Então é muito importante Se trabalhar com escala Para que eu não precise Fazer ajuste nas partículas E as partículas Acabem ficando pequenas E tudo mais Então para ficar proporcional Eu devo escalonar a cena Diminuindo a cena Do Max Muitas vezes isso é necessário Onde isto é feito? Aqui na parte inferior Direita do programa Há o Scale Options Que é esta ferramenta Que está do lado do olho Se eu clicar aqui Eu tenho várias opções De escalonamento E eu vou usar A primeira opção Que faz Redimensionamento Da geometria Que no caso É a minha cena Eu também poderia Escalonar as forças físicas Como gravidade E tudo mais Mas eu vou escalonar A cena Ela está com 1 Eu vou colocar Como 0.3 Notem que a minha cena Diminuiu Nunca use 0.3 E sim 0.0 Números fracionados Com 1.0 O Railflow Não trabalha Com 1.0 E agora está pronta Está pronta Para Que eu aplique O fluido Que será demonstrado No próximo vídeo Antes disto Eu vou Salvar novamente E agora sim Minha cena Está salva E pronta Para receber Os efeitos De fluido E da simulação Que será visto Na sequência No próximo vídeo Um abraço A todos E até lá